MÚSICA 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 SINHONG CERRÁS E SENHORES E SENHORES ENIN BARULHO PARA ENIN MÚSICA 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 Siga em paz, siga seu coração, entre o féu e o espinho, o amor de Deus, cai sobre o homem, com paz, caindo, calor, subindo, e os animais, como revolução. Do homem, sorrindo, com os braços no alto, na montanha, o sangue, na troca, confusão, dos povos. O perigo é nunca mais, o sol, como ele é, antes, o mundo tinha medo, antes de conhecer, o perigo é nunca mais, o sol, como ele era, antes, o mundo tinha medo, antes de conhecer. E aí Antes de conhecer Gente, a gente conheceu essa pequena, ela era mais múscula. E é muito legal ver a Anny crescendo com a gente, andando com a gente e seguindo esse caminho. Toda vez que a gente olha pra ela, dá essa experiência de tipo, caraca, é muito doido. A gente ter esse lugar de encontro com pessoas diferentes, todas as idades, todos os tipos, todos os lugares, todos os backgrounds, assim. E é muito massa ver uma pessoa tão, né, cara? Tão limpa ainda desse mundo, muito louco, assim. Isso é muito massa, ela receber isso. Tia Amone, muito legal que você tá aí. Vocês filmaram, né, que eu preciso mostrar pra Natália, pra meu pai.